Próximo peixe então, aqui na vastidão pantanosa, chegando no ponto de pesca aqui, só seguir em frente, ficar próximo a esses matinhos no chão aqui, eu arremesso em frente lá entre aquelas duas árvores maiores, distância aí de 40 metros. Estou utilizando aqui o peixinhos vivos de isca, um anzol 4 barra zero, e o horário desse peixe é entre as nove da manhã, do dia nublado, até as dez horas. Então, como sobrou um tempinho ali depois da captura do bubalos, então sobrou um tempinho até as dez ali, eu vou ver se nesses 15 minutos que eu tenho do horário ali, a gente consegue pegar esse próximo peixe aqui, que seria a corvina de água doce. Arremesso lá em frente, 40 metros, como a boia ela fica bem profunda ali, dois metros e meio, nessa distância ela encontra um canal mais fundo lá, então daí ela, a boia não fica, não fica torta ali, vai ficar certinho. Aqui dá pra usar também o camarão pra retirada do peixe, mas eu acho que tem uma melhor efetividade essa isca aqui, e a peixinha os vivos aí pra captura da corvina. Acho que ela funciona melhor do que a tec o camarão. Horário curto desse peixe, uma hora somente no dia nublado. Das nove às dez, como falei antes. Vamos ver se a gente tem sorte de, nesse período curtinho ainda que sobrou ali de 15 minutos, pegar essa corvina. Até pelo que consta na Isabela, o dia nublado, somente esse horário aí, que esse peixe sai. Tá acabando o horário. Ih, bateu um peixe. Bateu um peixinho aí, vamos ver. Tá vindo fácil, não é muito grande. E veio rebocado ali por cima da água. Tá, então, corvina, levoa doce, troféu. Mandar lá de novo, que ainda tem cinco minutos ali no tempo. Recolhi até os 40 metros. Tá aí, então, 40 metros, só aguardar agora. Mais quatro minutos, três minutos agora. Vai que temos sorte. E o peixe sai nesse tempo. Dois minutos agora. Pode ser que sim. Pode ser que não tenhamos sorte, mas... Se caso não saia agora... A busca pelo peixe vai continuar. Tá aí, então, bateu um peixe aí, dez horas. Dez horas em ponto, bateu mais um. E esse é melhor, hein? Não sei não se não... Não é o nosso objetivo aqui no momento. Tá dando uma certa resistência aí, porque tá pelo lado de distância que o peixe tá, né? Agora já... Já tá mais próximo aí. Também tá vindo... Rebocado ali, quase. Encontrou um pouquinho de força ali, agora. Agora veio. Dez e quatro. Tá aí. Corvina de água doce única. E saiu, então, dez quilos, trezentos e oitenta e um. Seiscentos e vinte e três de dinheiro e quatrocentos e sessenta e três de XP. Então, tá aí, batemos a meta aí, pegamos mais um peixe. Então, tá ali os dois, ó. Recentemente tinha pego o búfalo. E agora, segundo o peixe aí, no horário, saiu a corvina. Então, equipamento que eu utilizei aqui, Brutus, trezentos e sessenta. O Moliné tem um Spira Double Punch, seis mil e quinhentos. Multi-flamendo, zero vinte e oito milímetros. Usa o quatro barra zero, peixinhos vivos. E altura da boia, duzentos e cinquenta centímetros. Tá ali, então, o buba, o búfalo e a corvinha. Beleza?